Música Projeto resolução governo com a prevenção ilícita Nebe e a ligação com arte marciais aprovado Lê Rússia reunião Conselho-Ministro quarta-feira Lourão Sanulo Fulanzilho Tinan-Rinrua Ronulo Reisinhat E a Palácio Governo de Lê Governo considera importante ato consolida no Reforma Paz Social nebe retan-lihússia suspensão temporária Ba prática arte marciais No ne precisa-tebes ato estabelece medida prevenção Ato ilícito lubum Nebe e a relação com a atividade arte marciais Nian No medida nebe estabelece e resolução governo idere Inclui instrução do Ministro Interior O de reforma policiamento e a área fronteiras Impede participação elemento O se grupo arte marciais Nebe rola parte e a cerimônia ritual e a Indonésia Reportagem e Fifanya de Carvalho Televisão Timor Pós Efésis E aí E aí E aí E aí